Pensamentos A liberdade transcende a vontade Acende um desejo Mudanças, caminhos Pedras e flores Espinhos Atravessando os mares Os desertos e incertos Passados, presente e futuro Na palma da mão A beira de um vão Pensamentos, delírios Utopia, ilusão Sonhos em templos impressionistas Surrealistas, dadaístas Que queimam e ardem a visão A liberdade transcende a vontade Acende um desejo Mudanças, caminhos Pedras e flores Espinhos Atravessando os mares Os desertos e incertos Passados, presente e futuro Na palma da mão A beira de um vão Atravessando os mares Atravessando os mares Os desertos e incertos Passados, presente e futuro Na palma da mão A beira de um vão A beira de um vão A beira de um vão Atravessando os mares Atravessando os mares Os desertos e incertos Passados, presente e futuro Na palma da mão A beira de um vão Atravessando os mares 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 Atravessando os mares